Música Que amor Deixa eu fazer O que você Sempre desejou Meu amor Meu amor Eu te amo Eu te amo Eu quero ficar contigo Nessa noite linda Fazer meu amor Meu amor Meu amor É você Você é tudo Que eu tenho na vida Sem você Não se sei viver Não se sei viver Não dá água na mesa Vem ter água na mesa Égua Maria, eu mudo, mudo né, não saio do canto, Dó maior, passo pedido menor, D7 maior, Dó sétima maior. Chega de sugera.